Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Sininho do canal Corinthians Universo Sejam muito bem-vindos ao meu canal Se você está chegando aqui, por favor, inscreva-se no canal pra você receber tudo O Corinthians ganhou de 3 a 0 do esporte Juan Cacho lá no Peru Sua primeira vitória na Copa Sul-Americana O Corinthians que tinha empatado com o River Plate e perdeu pro Penharol O Mancini jogou com 3 zagueiros É um esquema novo Gostei O Lucas Piton e o Fagner jogando como ala E não demorou muito O Corinthians fazer o gol na linha da cobrança de falta do Fagner A bola sobrou pro Luan E o Luan colocou nos fundos das redes Teve a cabeçada do Cauê também O Cauê também fez uma boa partida Fez o segundo gol Também Aí veio o segundo tempo O Corinthians não promoveu mudança O Otero Pra mim Ele não tem que ser titular desse time É um cara que erra demais Tanto que ele tirou o gol do Gabriel E ainda perdeu o cara a cara Que o Luan Deu um passe pra ele Ainda né É O Luan Ele Hoje ele desencantou de vez O cara tá jogando muito Depois daquela entrevista que ele deu lá no Arena SBT Ele realmente Ele tá se firmando aí como titular É O Jô entrou também no No jogo também Fez aquele gol Mas não valeu Aí O lindo golaço Uma jogada bem construída Ali O Gabriel Tocou para o Luan E o Luan Me Chutou um golaço Cara O Luan tá jogando muito Lucas Piton Fagner É Ramiro Eu não acho um bom jogador Mas ele é um Um jogador muito importante Pro esquema Do Corinthians É O Sporting Moncacha é um time fraco Né E o Corinthians Ganhou Ganhou com tranquilidade Partida positiva do Corinthians Os jogadores se dedicaram Parabéns Ao Mancini E a todos os jogadores do Do Corinthians aí É O Corinthians ganhou de 3 a 0 Do Sporting Moncacha É A gente sabe que o Corinthians Não depende dele Para se classificar Depende dos outros É Mas Corintiano nunca desiste Enquanto Houver 1% de 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 Chance Vão ser 99% de fé Lembrando que o Corinthians Vai pegar o Grêmio No Orozontino Pelo Campeonato Paulista Encerra sua participação Aí nas quartas de final O Corinthians vai pegar o Inter de Limeira Aí Aí Quinta-feira Pega o Penharol Que é o jogo da vida Eu acredito que o Corinthians Vai se classificar sim Entendeu E eu quero saber de você O Corinthians vai se classificar Então gente Muito obrigado Pelo acesso Se você gostou Deixa seu like Comente a sua opinião O que você achou do jogo E compartilhe os vídeos Nas redes sociais E é nóis E vai Corinthians E vai começar a ver 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 E vai começar a ver